Olá, se você tem essas manchinhas aí na sua pele, presta atenção na receita de hoje, que vai servir não só para o colo e pescoço, quanto para as mãos também. Para aprender a retirar essas manchinhas com receita caseira, você vai precisar do amido de milho, vai precisar também do vinagre de maçã. Atenção, gente, não pode ser o vinagre de álcool, tem que ser o de maçã, combinado? Aqui eu tenho uma colher de sopa para a gente colocar como medida. Vou colocar aqui dentro, mais ou menos aí, duas colheres de sopa do vinagre de maçã. E agora a gente vai pegar aqui a maisena, eu estou utilizando a marca maisena, mas não precisa ser especificamente essa marca, pode ser qualquer amido de milho, tá bom? Que você tem aí na sua casa. Você vai colocar mais ou menos uma colher de sopa, não muito cheia, vai dar uma mexidinha e vai virar assim um cremezinho branco, olha só, fica parecendo leite, gente. E é essa misturinha que, em um tempo recorde, vai eliminar essas manchas do colo e pescoço e das mãos. Se você tem essas manchas, com certeza você deve ter pegado muito sol ao longo da vida, não usou protetor solar, bom, e é por isso que a gente vai passar ela, tá bom? Antes de passar no seu colo e pescoço, recomendo sempre, é sempre recomendado que faça um teste alérgico. Tem gente que não sabe como faz o teste alérgico, então presta atenção. Para fazer o teste alérgico, você vai passar um pouco da receita no cantinho aí do seu pescoço e aguardar 10 minutos, tá bom? Nesses 10 minutos, se não houve nenhuma reação negativa, é porque você não tem alergia e pode utilizar com segurança. Você pode ir aplicando com as mãos, com o pincel ou com o algodão totalmente molhado pela receita, tá? Vai passando, fazendo movimentos circulares, porque dessa forma ajuda. Na hora da aplicação, é muito importante que sua pele esteja limpa e seca, para que assim absorva com mais eficiência, tá? Posso passar no rosto? Então, você pode até fazer um teste alérgico e se passar um teste alérgico, pode passar no rosto sim, tá? Outra coisa importante também a se dizer, é que você não pode se expor ao sol com essa receita na pele E por conta disso, o melhor horário para você fazer é à noite, tá? Longe dos raios solares. Agora, se você quer fazer durante o dia, é só ficar quietinha aí dentro de casa Pois se você sai no sol com essa receita na pele, você vai ganhar manchas ao invés de estar retirando Então, faça ou à noite ou dentro de casa quietinha Após aplicar na pele, deixa agindo por 40 minutos, de 40 minutos a uma hora Depois disso, é só ir para debaixo do chuveiro e retirar tudo Se for noite, passa um hidratante em seguida E se for dia, passa um protetor solar É importante passar o protetor solar todos os dias pela manhã Se você quer ter uma pele livre de manchas e rugas Gostou da dica? Onde você tem mais manchas? No colo, rosto, pescoço ou mãos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber Beijinhos!